É, rapaziada, acho que nem a galera que está há mais tempo aqui no canal me viu gravando numa cozinha, podemos dizer assim, aquela famosa cozinha americana que fica colada no quarto, que fica colada na suposta sala, mas continuo minha saga pelas terras mineiras, continuo em Belo Horizonte, a gente vai produzir todo o conteúdo quando os próximos dias por aqui. E vou mudar de cenário mais vezes, mas é o que eu falo para vocês, o que importa no final das contas é o conteúdo, o que importa no final das contas é a gente estar sempre informando, discutindo, debatendo, entendendo o que está acontecendo no Atlético, porque eu acho que esse talvez seja o ponto mais necessário, entender o que passa na cabeça de Juan Carlos Osório, porque eu já vejo alguns estresses acontecendo por parte da torcida em relação às escolhas que o Juan Carlos Osório vem fazendo. Acho que a última que mais chama atenção, não positivamente, muito pelo contrário, chama atenção mais negativamente do que qualquer coisa, é em relação ao Léo Godoy, porque de alguma forma a torcida do Atlético nessa expectativa pelo Léo Godoy, nessa espera pela estreia do Léo Godoy, e no final das contas a gente está vendo que até mesmo quando treina ao longo da semana, quando até mesmo está liberado pelos departamentos de fisiologia, departamento médico, o Osório não leva um dos principais reforços da temporada, e dá oportunidade para um garoto, como é o caso do Riquelme, que chega para ser mais uma opção ali no meio campo. E eu já vejo, ah, mas esse cara é maluco, esse cara é pardal. E no final das contas, cara, eu acho que isso, independente se o trabalho do Osório for de médio, ou longo, ou curto prazo, independente de quanto tempo ele durar, como treinador do Atlético, eu acredito que a gente vai ver, de verdade, uma definição muito clara do trabalho do Osório, quando vai ganhar? Vai ser o criativo, vai ser o gênio, vai ser o cara que taticamente conseguiu construir um cenário ali que ninguém imaginava, e quando perder vai ser o louco, vai ser o pardal, vai ser o cara que infelizmente não se adaptou, e essas decisões dele são impossíveis, e não entende o futebol brasileiro. Eu estou preparado para isso. E eu acho que no final das contas, ganhando ou perdendo, a busca do Osório é uma só. Criar um modelo de jogo a partir dos jogadores que ele tem, e fazer com que esse modelo de jogo seja o mais potente possível, que consiga ser o mais lapidado possível. E é assim, é natural que em algum momento a gente ganhe, é natural que em outros momentos a gente perca. Em alguns momentos acho que a gente vai ganhar pelas escolhas do Osório, em outros momentos a gente vai perder pelas escolhas do Osório, mas não é o fato dele não ser conservador, não é o fato dele não fazer o simples, né? O pessoal gosta muito desse termo, ah, mas ele não fez o simples. Não é o fato dele não ter feito o simples, que o Atlético não vai conseguir chegar nas vitórias, e não é o fato dele ter feito o complexo, que vai fazer ele chegar nas derrotas, assim. A gente teve, por exemplo, o Filipão, baita treinador conservador. O Filipão não improvisava ninguém, o Filipão não mudava ninguém de lugar. Eu não considero a passagem do Filipão bem sucedida. E a gente teve, por exemplo, o Alturi, tirando a gente da zona de rebaixamento e botando a gente quase numa Libertadores em 2020, fazendo uma série de alterações táticas. Então, assim, não tenta botar na casinha, ah, quem ousa é burro ou quem ousa é inteirinho. Não é, por aí. Eu acho que o trabalho do Osório, ele precisa ser visto como? A gente precisa entender uma ideia central. E eu acho que essa ideia é central. A gente está entendendo. E acho que a gente precisa respeitar o processo, entender se esse processo, ele está sendo, de alguma maneira, bem executado, para o Atlético chegar num nível de desempenho bom. A gente já entendeu que ele quer a saída de três, a gente já entendeu que ele quer muita gente por dentro, a gente já entendeu que ele quer pontas muito abertas. Então, se ele quer isso, ele precisa treinar, ele precisa lapidar, para que ele possa fazer dessa forma, mas a melhor maneira possível dessa forma. A maneira que transforma o Atlético no time mais competitivo e que a execução dos jogadores seja quase de maneira automática, porque os jogadores entenderam a forma como ele quer que o Atlético jogue. E quando a gente fala que os jogadores precisam entender a maneira que ele quer que o Atlético jogue, a gente não está falando de um, de dois, de três jogadores. A gente está falando de 19, 20, 21. Aí entra novamente a questão da rotação. Eu, se fosse ele, eu faria diferente. Eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu fosse o Osório, eu optaria pelo Rodízio nos jogos mais triviais e optaria por uma aposta em um time titular nos momentos mais importantes. Ah, Thiago, mas será que ele não vai fazer isso? Até agora eu não estou fazendo. Mas também não sei se dá para dizer que até agora a gente teve um jogo muito importante. Então, assim, é muito no início. Mas eu vejo o pessoal já querendo definir o Osório. Louco, criativo, pardal, inteligente. Acho que o Osório não mostrou nada ruim o suficiente para ser chamado de pardal. E acho que ele também não tem mostrado nada bom o suficiente para ser chamado de criativo, de gênero. Acho que ele está no início de trabalho. Acho que qualquer tipo de definição agora limita. Se teve uma declaração do Osório que eu gostei, foi uma declaração da pergunta do Vitianza. Que ele fala sobre improvisações e ele fala que ele não vai limitar os jogadores. Que ele vai buscar que os jogadores consigam competir a partir da característica deles. Então, ao mesmo tempo que eu acho foda ele não querer limitar os jogadores, eu também não vou me atrever de limitar o trabalho dele. Eu também não vou me atrever de chegar aqui e falar Ah, mas o trabalho do Osório é isso ou aquilo. O trabalho do Osório é o início de um trabalho como já foi do Antônio Oliveira, como já foi do Valentim, como já foi do Alturi, como já foi do Filipão, como já foi do Thiago Nunes, como já foi do Geninho. E esses caras, eles não obtiveram sucesso ou fracassaram no primeiro mês e no segundo mês. O trabalho deles precisou andar. E acho que é o mínimo que a gente pode oferecer a loucura do Osório ou até mesmo esse lado mais criativo do jogo, que eu particularmente, por também gostar muito de um lado tático, eu gosto de ver. Eu gosto de entender que o adversário vai olhar para o time do Atlético e ele pode olhar um time imprevisível. que, de alguma maneira, ele pode não saber onde vai estar o lateral esquerdo, onde o nosso lateral direito vai jogar, se é por dentro, por fora, na base, como terceiro zagueiro, jogando mais avançado. Se o nosso meio campo vai jogar com losando, se o nosso meio campo vai jogar com quadrado. Eu acho que essa imprevisibilidade é muito boa para o Fernandinho, Alujuz. Porque essa imprevisibilidade também fez parte do trabalho do Fernandinho durante temporadas e temporadas e temporadas no Manchester City. O Pepe tem a ideia dele, mas ele não deixa de buscar soluções, de buscar alternativas, de fazer com que o City não seja um time só. Que o City tenha jogadores principais, que o City tenha jogadores protagonistas, mas esses jogadores protagonistas, eles também precisam dividir responsabilidade. Esses jogadores protagonistas, eles não vão contar a história do jogo sozinho. E eu acho que é a partir disso que todo mundo tem que estar preparado. Todo mundo tem que estar preparado para o que o Osório, que eu acho que, nesse intuito, ele vira uma peça muito central, ele chama a responsabilidade para ele. Ele se coloca numa posição até que ele não precisava estar. Hoje, eu não vou falar que o grande responsável pelo sucesso do Atlético seja o Osório. Eu acho que o jogo é sempre dos jogadores. Mas se o trabalho do Osório não andar, até pela complexidade dele, a gente vai sentir maneira muito clara em relação aos jogadores. A gente vai perceber de forma muito automática, quase, se o trabalho está andando ou se o trabalho não está andando. Ponto. E eu acho que é isso que a gente tem que se apegar. Dar tempo e, a partir das ideias que a gente for constatando, entender se o trabalho está andando ou não. Mas o trabalho, ele não vai andar ou deixar de andar por decisões conservadoras ou não. O trabalho vai andar ou deixar de andar por boa execução ou má execução. Aí que também entra a questão dos jogadores. A loucura do Osório pode ser a grande responsabilidade do Atlético brigar por coisas grandes na temporada. O grande motivo para o Atlético brigar por coisas grandes na temporada. Só para lembrar, por exemplo, da conquista da Copa do Brasil de 2019, cara, o Thiago Nunes é mentira. Do nada, cidadinha e Kelvin. Vocês lembram disso? O próprio Bambu ganha espaço na reta final da competição. Hoje a gente acha bonitinho porque deu certo. Mas se não tivesse dado certo, a gente estaria aqui falando que é pardalzice, papapá, que perdeu alguma grande oportunidade de ser campeão. Como, por exemplo, a gente fala do Filipão que perdeu o título da Libertadores não botando o Teren em retitular. Imagina se o Vitor Bueno vai lá e faz um golaço. Imagina se o Alex Santana acaba fazendo aquele gol. Então, assim, nossa avaliação, ela... Eu nem quero debater sobre isso porque, no final das contas, ela sempre vai ser muito condicionada ao resultado final. Mas ela não deveria. Ela não deveria. Ela deveria partir de... Fez sentido? Existe uma lógica por trás. A gente enxerga que essa escolha, ou essas escolhas, ou esse método de trabalho é suficiente para fazer o Atlético chegar onde ele quer chegar? Eu tento, pelo menos, fazer a avaliação dos treinadores assim. Mas, no final das contas, eu entendo super que o futebol é um esporte resultadista. E o fato do futebol ser um esporte resultadista é que, de alguma maneira, deixa o trabalho do treinador tão pressionado. E minha intenção não é nem passar a mão na cabeça do Osório, nem criticar o Osório. É criticar até para poder avaliar o trabalho do Osório, entende? Enfim. Louco, criativo, pardal, gênio. Não sei. Não me sinto à vontade de encontrar uma definição para Juan Carlos Osório. Mas o que dá para dizer é que ele opta pelo caminho mais arriscado. Se ele vai encontrar o maior retorno possível a partir desse caminho arriscado, aí realmente só o tempo vai dizer. Aí não tem o que falar. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.